Boas pessoal, daqui que eu falo o que é da Gamer de P.A.T.E. E hoje estou com mais um vídeo de Clash Royale, desafios. Então, hoje o desafio é escolher 8 cartas de construção. E foi estas que eu escolhi. Prontos, já sabem, se curtem este tipo de vídeos, megane like o vídeo e inscreva-se no canal. E bora para o ataque. Nível 8, Nível 7, não é justo. Esperamos que ele se carregue. Esperamos que ele se jogue. Vamos jogar aqui a Torre de Bumbas. Vamos jogar aqui o que pode ser aqui o Morteiro. Para eliminar aqui as tropas. E o canhão. Já conseguimos. Espero que ele se carregue e ponha a X-Beste e a Torre de Bumbas. O que é? Estas coisas se empregam. Mas o que é que vou fazer? Está lá. Agora estou a lixar. Agora. Agora. É. Está indo no mundo. Pó. Espírito. Pó. Pó. Vamos ver. Vamos ver. A gente não tem ido assim muito rápido, mas isso é tudo Eu não consegui fazer um motor Caralho Perdi A batalha com a Superban Estão a dançar Então vou dar o que é Estou a esperar que venha aqui uma épica Qual é que eu não tenho? Não, neste caso vou esperar uma lendária Que custa 40 mil só Já posso ter o Mineiro, o Sparky e o Tronco Vamos para a segunda batalha E se ganhar talvez ainda falta o terceiro Se ganhar Já me começa com esta bosta Não tem outro nome, só para dizer outra coisa, não é? O cara já me fez uma cruz Porra O cara já me fez uma cruz Porra O cara já me fez uma cruz Depois vou jogar um marteiro aqui e depois a tédula e depois a fernalha E joga o meu príncipe muito bem E joga o meu príncipe muito bem Ainda vamos ganhar Não, esquece Não, esquece E aí E aí E aí E aí E aí Porra E aí Só por isso estou a fazer uma batalha mas com o meu deck principal. Aqui um é este. E este vai ser o último ataque. Espero que venha uma vitória. Você já começa com isto e eu com uma bruxa. Claro. Vai te deixar. Querida a mãe. Não dá uma batalha. Não dá uma batalha. É isso mesmo. Vai ter que ir para o alquilho para derrubar isto tudo. O level 7 tem este tipo de cartas O level 7 tem uma torre Saúl Que burro Ele jogou os meus cérebros A morda de cérebros Esperamos que venha Ele vai me tomar Com certeza Vamos ver o príncipe O que é? O que?! Vamos passar para as 3 quilômetros Vai que conseguimos! Valdor! Para terminar o vídeo, vamos ver aqui um balde de trono 24 horas, 3 gelas, 2 mosqueteiras, 15 ordens de cervos 3 torres de inferno e 32 choques Tentei deste ritinho Então, pessoal, se curtiram este tipo de vídeos, mega like-tosão, vídeo aí! Ui!